Hora do Campo 5h44 Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Na minha gelada Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Na minha gelada Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do zambu Na flor ainda tem o cheiro do zambu Na flor ainda tem o cheiro do zambu Muito, muito bom dia Pra você que está me acompanhando Muito boa tarde E também muito boa noite Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo E ali ó Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Na minha gelada Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Obrigado, eu peço Obrigado Cinco e quarenta e sete Eu não sei o que você vai ver Dependentemente Do que me disser agora Queria deixar claro Algumas coisas pra você Dependentemente Se deu certo a nossa história Não quero que fique Pois é Estamos aqui E lá Lá é a entrada de Itatim Na Bahia É lá Logo ali ó Mesmo de 50 Mesmo de 10 metros Tem a entrada da cidade de Itatim Tem a entrada da cidade de Itatim Na Bahia Cheguei de acordar Cheguei aqui ontem de noite Mas muito preocupado Porque Aqui os postos Aqui estão tudo Informatizando Suas redes Os postos É pra você tomar banho E você não tem mais resisto Não É tudo pelo código Aí você fica lá no caixa Pagar lá no caixa E você recebe uma fichinha Só que Não é você que vai Vai acionar a água Não Quem aciona a água É o funcionário do posto Então Os postos aqui na C16 Tá tudo sendo Informatizado É tudo digital O negócio aqui é Coisa de luxo mesmo Os postos de gasolina Aí É 5 reais 6 reais Dependendo do posto de gasolina Aí fica nessa faixa Não tomar banho Mas ontem eu consegui tomar banho Eu Encontrei o posto Shell E Não tinha O posto era novo Mas Aliás O banheiro era novo Mas não tinha Nada de Informatização Informatização No banheiro Aí eu Consegui tomar um belo banho O sol ontem Tava escaldante Pois é Hoje Eu falei que Eu fiz o vídeo ontem de noite Falando que era dia 30 Mas não Hoje que é dia 30 É Hoje é dia 30 De março De 2021 Estamos aqui Em frente A cidade de Itatim É Acordando agora Nessa Nessa Bela manhã Bela manhã Pois é Mais um belo dia Daqui a pouco Vou me levantar Eu vou me levantar Só para mostrar para você A você Minha amiga Meu amigo Que está me acompanhando De qualquer lugar Do Brasil Do mundo Muitas americanas Estão me acompanhando Aquele beijo Na bochecha Aquele beijo No coração Muitas americanas Mesmo Do Texas Algumas de Nova York Algumas de Dallas Nova Jazz É realmente É porque Essas americanas Eu conheci através do Instagram Né E Dei muitas Estão Inversando comigo Através do Instagram Meu beijo Meu abraço Eu vejo o sol Se afastando do horizonte E pra você Se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Diz Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Agora eu vocês, ok? Mais forte, ok? A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só teu coração descobriu Vai Você deve estar Com o dedo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Entre mim Quem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Atenção Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Atenção Quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima Barreto Aqui ó De um lado Pro outro Vocês De um lado Quem já sofreu de amor Põe a mão pra cima Show né Quero mandar um abraço A toda a galera De Explanada Na Bahia Quero mandar um abraço A toda a galera De Sergipe A toda a galera A toda a galera De Propriar Atenção O povo de Propriar Em Sergipe O meu carinho O meu forte abraço A toda a galera De Propriar Muito obrigado também Meu amigo Neto Gomes De Santo Estevro Na Bahia Muito obrigado Pelas panelas Muito obrigado Pelo alimento Que tem me arrumado Infelizmente Não deu pra se despedir Porque A hora que eu resolvo isso Embora da cidade Não tem hora Não tem tempo Então não deu pra se despedir Quero também Fazer os meus agradecimentos Para a Carla do Acarajé Meu muito obrigado Carla do Acarajé De Santo Estevro Pelo caldo delicioso De Sururu É Uma delícia Muito obrigado pelo carinho Tá bom Da sua família Vamos ver Como é que eu estou Então Vem comigo Vem aonde eu estou Estamos no posto de Itatim Vamos lá ver Vem comigo Aí está Ali é a entrada Do posto E aqui temos alguns vizinhos Temos alguns vizinhos Aqui Na Manhã de hoje E aí Aí é a minha bicicleta monarca Quase Chegando a 6 horas Chegando a 6 horas E aqui Ali é a cidade de Olha Aqui tem muito carrapicho Eu não estou preocupado Até com o meu pneu Tem muito carrapicho E aqui é É a bela entrada Olha que montanha Bonita É uma rocha Bonita E aqui Ali já é Entrada de Itatim Ali É O posto aqui é enorme O posto aqui é grande mesmo E aqui Eu sou Adilson Filomeno da Silva Compartilhando com você Aí é a emoção De estar aqui Em Itatim É Itatim É na Bahia Nas 116 Está a cidade A cidade De Itatim E aí Em meio a muitas Rochas Em meio a muitas montanhas Montanhas rochosas Da cidade de Itatim O sol já está saindo Esta tela Manhã de hoje E ali é 116 E ali é o posto O posto aqui é enorme É O posto aqui é enorme E Itatim Na Bahia Agora menos de Menos de um quilombo Tem mais dois postos Onde eu almocei Ganhei um belo almoço Mas o segurança disse Que não podia Acampar lá não Aliás Ganhei foi uma janta O segurança disse Que não podia acampar É um belíssimo posto Também Mas o segurança disse Que não podia acampar E aí eu fiquei triste Falei É Vou ter que seguir um pouco Mais adiante Mas eu Como eu já viajei Por esta localidade Eu conheço bem Por aqui É Eu pensei que Antes era dia 30 Mas hoje Aqui é dia 30 30 de março De 2021 E 21 É o posto aqui É enorme mesmo Enorme É Estamos aqui Bastante Deu para dormir bem Deu para dormir bem Essa noite E lá Lá é minha casinha Minha casinha móvel É Lá é minha casinha Manda Meu cafofo Né É E aí E lá Olha o belíssimo sol E aí Olha o sol saindo Com toda a força Esta bela Manhã de hoje Belíssimo sol Por sinal O dia hoje Vai ser quente Quente Igual ontem Estava muito quente mesmo É O olho chega a arder Né Apesar que eu tenho um boné E Eu também tenho óculos escuros É Eu devia ter colocado óculos escuros Mas agora eu vou passar a colocar Porque o sol está realmente muito forte Né O sol está realmente muito forte E ali É a 116 Uma das berras É o Ela era para ser duplicada Né Ela está totalmente duplicada Mas nessa região aqui não está não Essa região aqui não está não Uma diferença muito grande Quando O poço está duplicado Né A gente sente Que está viajando Sente a diferença Da rodovia quando ela está duplicada Né É mais conforto É mais segurança Até para quem está viajando de bicicleta Né Sente mais conforto Quando tem pista dupla Né Mas nessa região aqui não tem Então nós estamos aí Isso aqui ó O Rústula de Canto Brás Está belo amanhã de hoje E ali Os carros vindo de lá Lá de Itatim Está belo amanhã de hoje O sol já está saindo com toda cura. Eu vou ter que dar um pulinho lá no centro da cidade. Vou ver se eu dou uma ajeitadinha na minha bicicleta. Não sei se vai dar. Eu também tenho que comprar um par de chinelo. Que o meu chinelo tinha que jogar fora. Que começou a arrebentar. Eu vou ter que comprar um par de chinelo. Churrascaria é uma chonete. Uma placa bem grande ali. Pois é, muito obrigado a você, minha amiga, meu amigo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Deixe seu like, faça seus comentários, participe das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, é tudo o meu nome só. Adilson Filomeno da Silva. Eu também estou no Twitter. Estou no Twitter, estou no Instagram, no Twitter. No Facebook, também é tudo o meu nome só. Adilson Filomeno da Silva. Tá bom assim? Deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like. Deixa o seu like, deixa o seu like. Pois é, você participa aí, deixando o seu like, para ajudar aí na caminhada aí, a fazer novos conteúdos, a fazer novos vídeos, a saber também que o YouTube está aprovando aí, tá bom? Deixa o seu like, 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 deixa o seu like. nos ajuda, nos dá incentivo, tem gente que acha que é fácil fazer vídeos, pegar câmeras e sair filmando, às vezes é fácil, mas às vezes não, às vezes você tem, você está num estado muito difícil, às vezes você está num estado, às vezes você tem que, tem lugares que você tem que, é muito difícil, às vezes não é sempre que a gente consegue bons vídeos, bons lugares, e para chegar até aqui eu paguei um preço enorme, saindo de esplanada, uma longa e ardente caminhada, não é fácil chegar até aqui, então, deixa o seu like, você está me ajudando, você está me apoiando, você está aprovando os meus vídeos, não sou profissional, eu não sou profissional, não sou profissional de fazer vídeos, sou um amador, mas vou ser feliz, por estar filmando para você, para o canal do YouTube, tá bom? No Instagram também tem vídeos, também no Instagram, no Instagram também tem vídeos, no Facebook também tem vídeos, mas não dá para colocar todo, todo devido ao tempo, né? E aí, aí é a casinha do Filomeno, eu sou Adilson Filomeno da Silva, compartilhando com você a emoção de estar aqui, em Itatim, na Bahia, aí é a casinha do Filomeno, Filomeno, a casinha do Filomeno, esta é a casinha do Filomeno, aqui estou cheio de vizinho, e aqui, dá para você ver aqui, uma área bem grande, e o sol já está saindo com tudo a força, e lá, esta é de 16, tá bom assim? Aí tu vai lavar o rosto, aí se preparar para tomar café, aqui geralmente eles dão café, né? Eles dão café e dão junto também, mas eu cheguei bastante cansado, já com a barriguinha cheia, aí eu não quis, não quis, não quis jantar, né? Mas eles dão, eles dão café, dão jantar, e o posto aqui é enorme, é bastante grande, e, é, o posto Petrobras, e lá, lá onde é, lá onde é o como se bebe, banho e banho, lá onde é o, o como se bebe, banho, tudo é ali, ali é um restaurante, muita gente já foi embora já nesta manhã, tem risco que sair daqui 4 horas, 3 horas da manhã, e ali, você vê como é que o posto é grande, né? E não, dois, é, e não, bastante nova, né? Bastante nova, é, posto Petrobras, bem, de frente, a Itati, e a cidade de Itati, na Bahia. Vamos ficar com essa imagem aqui, tá bom assim? Tchau! Tchau!